Boa noite a todos que acompanham o nosso canal Itamar Filmagem. Estou falando aqui, ó, direto de Limoeiro do Norte. Nós estamos em Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará, Vale do Jaguaribe. A cidade de Limoeiro do Norte fica a distância daqui para a capital cearense, mais ou menos 200 quilômetros. Nós estamos na entrada da cidade de Limoeiro do Norte, nessa CE265, que liga a cidade de a BR-116. Desse lado de cá fica a entrada, já que na entrada da cidade temos um posto de gasolina, né, um grande supermercado há poucos meses, né, que foi inaugurado o nosso Atacarejo. Com essa novidade, com esse intuito, né, de trazer essa oportunidade para o povo do Limoeiro do Norte que vem fazer compras, né, comprar alimentação bem mais barata. Então, nós estamos aqui em frente ao Atacarejo, que fica aqui na entrada da cidade de Limoeiro do Norte, nessa CE, né, de frente aqui ao posto de gasolina, que liga Limoeiro à BR-116. Bem ali nós vamos mostrar um pouquinho como é que é a entrada da cidade. Onde eu estou pisando agora, nessa CE, que dá sentido, quem vem da cidade, saindo da cidade para a BR-116. E esse outro lado aqui que eu já estou caminhando é aquele de quem vem da BR-116 entrando na cidade. Bem no meio aqui tem um canteiro central com outra cidade bem próxima, aqui no Vale do Jaguaribe. Tabuleiro, terra dos caminhoneiros. E quem está em Limoeiro do Norte, sentido nessa CE, vai até a cidade de Tabuleiro do Norte. Bem aqui, vamos mostrar aqui a noite de Limoeiro do Norte, esse momento dessa praça, né, que nós estamos aqui à noite mostrando um pouquinho do que é a nossa cidade, né. E bem interessante, para quem não conhece ainda, conhecer e ver a nossa princesa do Vale, Limoeiro do Norte, né. Hoje temos essa placa, né, eu amo de coração o nosso Limoeiro do Norte, temos aqui, para os amigos aqui, né. Aqui nós temos a praça Carnalbeira, né, essa praça tem um símbolo da Carnaúba, que é uma árvore nativa aqui da zona rural. E, na verdade, temos uma fonte, mas essa fonte eu nunca vi ela funcionando, eu mesmo nunca tive o prazer de filmar. Sempre que venho ela está desligada, mas aqui é uma fonte iluminada. Bem ali tem um espaço que as pessoas vêm para fazer qualquer tipo de atividade física, né, na praça aqui. Tem uns bancos para as pessoas sentarem. Ornamentação bem bacana, debaixo aqui das Carnalbeiras. E do outro lado lá, tem dois campos de vôlei, para as pessoas, os jovens, participarem de alguma atividade de jogo, né. Treinamento, jogar. E um parquinho aqui, para as crianças. E bem aqui na sequência, vamos, sequência na CIE, que dá sentido o centro de Limoeiro. Gostando um pouco mais da nossa cidade, temos ali à frente o bom vizinho, né, o supermercado Pinheiro, o bom vizinho de Limoeiro do Norte. Então, essa mostra que eu estou fazendo aqui, da entrada de Limoeiro do Norte, para aquelas pessoas que não conhecem a nossa cidade, conhecer um pouquinho do que é a cidade de Limoeiro do Norte aqui, bem na entrada. Muito bacana, né, forte iluminação por motivo do atacarejo e a entrada da cidade de Limoeiro do Norte. Valeu, ficam todos com Deus.